Nossa, 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 nossa Eu queria muito ter um pen aqui De carilhos e zambis Porque meus cachorros amam Não, mas bem que eu queria Ai Ai Nossa Gente, do nada Eu meio que eu Pulei na criativa Quer dizer, eu leio e estou na criativa Mas por aí Agora eu posso dar Desculpa, eu ia dar Mais segredo Que brasil Estou muito bem, estou muito feliz com a Cláudia Ou seja, Fernanda É melhor sair daqui o mais rápido possível Ai, vem Você está vendo, você fez O que eu fiz O que tu fizeste Mas você não tem jeito Você é muito turrão Construir este Um pacto de vida É que é isso aqui Ai, eu sou Não tem Guarda a pessoa, não é? Ô Luísa, você não me engana Eu tenho certeza que você está fazendo tudo isso de propósito O meu único propósito em trabalhar aqui é pagar as minhas contas Ah, Luísa, tu sabe que você tem condições financeiras suficientes para nunca sair de casa Pois é, eu não tenho mais E veio trabalhar coincidentemente na tesouraria da escola onde eu e o Marcelo trabalhamos Onde eu estudei e a Boiela estuda também Ferro de ser louco em oferecer um emprego Não fico pedindo Muito conveniente você aceitar, né? Sim Muito conveniente, sim, Débora Caso contrário, eu não teria aceitado Aliás, é isso que as pessoas que procuram emprego costumam fazer Elas aceitam uma boa proposta Quem diria, hein? Você perseguiu Ai, agora Como eu já fiz uma cidade, né? Aqui é os passageiros que vão voar, que eu estou construindo Aqui é onde eu acampo com meus amigos Aqui é onde eu tenho vegetais, frutas E aqui é o lugar de negócio Ah, você não lembra Mas depois eu vou começar a aumentar Você não tem mesmo nenhuma informação sobre os seus pais? A única coisa que a Maris me falou foi que ela viu um homem embora correndo Quando ela abriu a porta e me viu na frente da casa Ela não falou como é que era esse homem? Não Quando ela disse que não se lembrava direito Ela não conseguiu enxergar a atingência também Mas ela disse que ele era baixo Mas eu acho que eles me deixavam lindas 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 Mas eu acho que eles me deixavam lindas